Eu não lembro quando não tinha nada, quando nós não era nada, pescada, quantas madrugadas virada Roda de Botafogo, primeiro show na Lapa, tu me contou depois que chegou com café em casa Ostentação, é superação, sim, são meus irmão, é inspiração Recito versos que vem direto do coração, arruma a casa e depois pensa na decoração Nem tudo na vida é questão de se frustrar, saudade fica se vidas se vão É o que complica minha situação, cê tá vivendo mesmo, isso é só atuação Já dei valor a quem não merecia, com o tempo vi que eu nem me conhecia Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que ama, pior de tudo é saber que às vezes eu que fazia Pai, não tô na área que o senhor queria, mãe, lembra que eu disse que conseguiria Minha vitória não é saber que eu tenho grana, e sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Mas, se precisasse eu, faria tudo de novo Faria tudo de novo, faria tudo de novo Mas, se precisasse eu, faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade, papo, rap, só visão Sei que toda glória vai ser dada a Deus, mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão Daqueles, porque foi mais de um sem eles Lugar nenhum, e se tu não concorda é porque a minha vivência é ultra Se a minha vida é louca e fora do comum Tem quem não acredite que nós vem do nada Tem quem não acredite que eu joguei